Oi, oi, cerejinhos e cerejinhas, ha, 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 sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo neste canal, he, 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 Essa é a sua voz reverta? É, ficou assitadora. Que fofinha. Não, não ficou, não. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Coçóis com o Reverse de SPVP Construções. Olá, seus idiotas. Nossa, que medo. Faz de novo sua voz reverta, por favor. Não, tem por favor. Eu vou ficar pra cá, se você não fizer voz reverta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Coçóis com o Reverse de SPVP Construções. Então, pessoal, bora lá. Hoje a Coçóis vai ser como seriam nossas casas bonitinhas dos reversos, não é mesmo? Paratemática de Halloween. Paratemática de Halloween. Eu vou fazer uma casa de gatinho preto e o Diazão PVP Ghost Reverso vai fazer uma caixa de abóbora. E ele já tá começando, olha só. Eu tô, não espero, não. Ele não espera, não. Então, bora lá. Eu acho que eu peguei aqui todos os materiais que eu vou precisar pra construir a minha casa gatiro. Vai ser assim, o dois par... Não, pera. Minha casa vai ficar mais legal. Todo mundo sabe. Nossa, que medo. É pra você competir comigo e falar, não vai não, a minha vai ficar mais legal. Ah, mas... Vamos ver, a galera vai dizer qual que vai ficar mais doida. Ah, eu sempre perco, a galera sempre vota em você. Mais incrível. Ai, até parece... Ah, você sabe que é verdade. É inveja, ciúme, é o quê? Não, não fala nada, não. Não, vou pro bigodinho depois. Ai, deixa eu ver como é que faz isso aqui. Ah, tá pra cá. Me. Me. O que você tá falando aí? Acho que eu vou fazer um focinho pra frente assim. Minha casa de abóbora tá... Fica legal, amor. Você tá ferrada. Ah, é? É, competição aqui vai ser difícil. Vai ser... Difícil? Nossa, tá ficando fantasmagórica. Mas bem moderna ao mesmo tempo. Ah, a minha vai ficar bem assustadora. Olha só, gente, já tá bem assustadora, como vocês podem ver. Ah, tá. Casa de gatinha assustadora, tá bom. É de gatinho preto. Gatinho preto. Ah, agora eu tô morrendo de medo. De bruxa. É tão bonitinho. É, tô vendo. Falando nisso, gente, protejam os gatinhos, viu? No Halloween, na sexta-feira 13, porque o pessoal não curte muito os gatinhos, não. Sabia, Jess? É, eu acho isso muito bizarro, galera. Como assim, velho? É, quer matar os gatinhos, bater nos gatinhos. É, a galera acredita na sua petição boba. Sim. Aí os gatinhos sofrem, entendeu, galera? Tipo isso. Ai, preto preto, dá azar, vamos bater e matar. É, mentira, eles dão muita sorte, sabe por quê? Eu já tive gatinho preto, ele me dava muita sorte. Agora eu vou fazer aqui um bigodinho. Onde vai ficar o bigodinho? Aqui, não, aqui, outra aqui. Eita! Tem que ficar acima da boca o bigode. É? É. Vai ficar aqui. Mas só geralmente. Geralmente? É. O seu fica onde? Não tem, né? O meu fica em cima da cabeça. A barba também? Não, a barba fica debaixo dos olhos. Ih, tá ficando fofinho. Barba debaixo dos olhos? Como assim? Uma embaixo, outra em cima. São duas barbas. Uma pra cada olho. Ah, tá, é os cílios. Gostei de entender. Não, não é não. Tem os cílios e tem a barba. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, vamos misturar. Isso é do reverso ou do Jazz mesmo? Do Jazz. Do reverso só a barba é loira. A barba é loira? Mas ele tem cabelo preto. Ué, mas o Jazz tem cabelo castanho e a barba é preta, então. O Jazz tem cabelo castanho e a barba é preta? Que doideira. Como assim? O Jazz não tem barba, na verdade. Gente, eu já tô acostumado com a minha lerdeza, né? Então não é novidade. Não é novidade pra ninguém, eu acho. Você vai ver, Cherry. Você vai ver minha casa, Cherry. Ai, ai. Eu acho que dessa vez eu vou ganhar, viu? Só lamentos. Nossa, minha casa tá bacana, viu? Toma cuidado aí, ó. O que você tá falando aí, ó. Nada ganha de gatinhos, né, gente? Nada. Gatinhos são the best. Abóboras ganha de gatinhos. Ah, mas não ganha não. Gente, vocês acham que abóboras ganham de gatinhos? Lógico que abroba. Quem gosta de abroba de estimação? Tiro aí nos comentários. Todo mundo gosta de abóboras de estimação. Eu tenho três. Que isso? Tem abóboras? Como assim? Gente, não acredita nele. É o reverso do Jazz falando. Ah, é. O Jazz normal, você deve acreditar. Não, eu acho que assim parece mais de gatinho, né? Tem algo assim. Como que você fala, amor? Gatinho. Gatinho? É, você fala gatinho. Gatinho, gatinho. Gatinho. Tem que decorar por dentro? Não, não precisa não. É só fazer a casinha mesmo. Isso aí o reverso Jazz e a reverso do Cherry cuida depois. Ah, então beleza. Porque você já acabou. Tenho certeza. Que? Você já acabou? Não. Ah, tu tá bom. Tô adicionando os detalhes ainda. Na minha super casa. A Cherry vai ficar com inveja. Que eu vou ganhar a competição. Que eu vou ganhar a competição. Sabe por quê? A Cherry tá apaixonada com o gatinho dela. A Cherry ou a reverso Cherry? Ah, a reverso Cherry. E a Cherry. Eu não sei mais. Eu tô com... Esse negócio de reverso me deixa com transtorno de personalidade. Que isso? Vou fechar tudo aqui. Pô, essa casa está... Ó, o brinco. O brinco? Minha mãe que fala isso. O néctar. O brinco. Se eu fizer um rabinho aí... Acho que eu vou tentar fazer um rabinho. Você acha que eu vou estragar a minha casa? Não sei. Não tô vendo ela. Como é que eu vou usar a minha? Um rabinho. Não, amor. Você nunca estraga. Nunca? Nunca, nunca, nunca. Nunca diga nunca. Olha, eu tô vendo um peda... Eita, eu vi um spoiler. Ah, você tá vendo aí, ó, menino. Ó, menino. Ó, menino. Não muito, não muito. Eu vi, mas não muito. Ó, menino. Ó, menino. Qual é, fi? Mas eu aposto que se a casa for tamanho, eu ganho. Ah, é? É qual foi a casa mais espaçada. Vamos ver, porque a minha tá bem grande também, viu? Acho que eu vou fazer umas manchinhas. Ah, não. Ele vai ser pretinho, pretinho. Ah, ele tá muito bonitinho. Agora eu vou fazer uns detalhezinhos pra ver se ele fica mais bonitinho ainda. Nossa. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar esse bonitinho. Cherry para vocês. Gente, vocês desculpem aí que eu sou meio doida, tá? O Jazz já aceitou, né, tio? Eu já, amor. Eu obriguei ele a aceitar. Eu sou assim. Me aceite. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ai, 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 ai. Ai, tá tão bonitinho, meu gatinho. Vou botar um... Tem que ter janela, né? Ah, uma casa é boa, né? Ah, uma casa é boa, né? Como é que você... Peto. Vai ser peto. Casas é importante. Nossa, eu vi o rabo do seu gato. Eu vou botar um rabo do meu. Cherry, 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 Cherry. Tá atrapalhando. Ela vai fazer um vídeo no canal dela. É um canal muito louco. Cale-se, 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 você me deixa louco. Eu tô conseguindo me concentrar aqui, Jess, gostem. Essa é a arma dele, gente. É cantar pra... Pra... Distrair os... Adversários. Sempre achei que adversários parecem adversários. Eu já confundi as duas palavras. Sabe o que eu confundia? Você tá aí? É o canal da Cherry. Oh, eu tô falando com você. Eu vou fazer uma janela no bumbum. O que você confundia, amor? Eu confundia dinossauro com dicionário. Eles são iguais, sim. Não é? É a mesma coisa um dicionário. Dicionar uma vez... Não, eu tô falando a palavra. Uma vez eu fui procurar o torrinho lá em Gronologista no dicionário e eu morri comido. Por quê? Eu não sei. Por quê? Eu não entendi. Eu não entendi. Não? Não. Alguém entendeu? Agora o mundo não se mova por as coisas que eu fiz. Nossa, que difícil. Desculpa. Bom, cabe aí. Eu falava, me empresta o dinossauro? Era dicionário com os meus coleguinhas. Ficava rindo de mim. Aí nunca tinha alguém pra te emprestar. Nunca te emprestaram. Você nunca entendeu o porquê. Nunca. 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 Tipo, o que aconteceu, gente? Eu só quero um dinossauro. É. Não. Eu entendi. Depois. Eu falava, ah, desculpa. Ah, desculpa, gente. Acho que eu vou botar uns bloquinhos aqui, ó. De vrido. Para a boia, sabe? Porque economia de energia, entendeu? Eu acho que eu vou ganhar. Nossa, ele tá me desconcentrando demais. Alguém cancela o Jess? Cancela ele. Eu acho que eu vou ganhar. Da Cherry, ha. Da Cherry, ha. Ju, quem? A gente perguntou. Quem? Quem que tá te iludindo? Você vai ver, fiote. Ficou péssimo isso daqui. Você vai ver, Cherry. Você vai pagar caro por me ludibriar. Ah, vamos só ver. Vamos só ver. Fici, você é bom, mas não é um gato. Não, mas é que eu tô feliz com a minha casa, entendeu? Ah, é? Ah, começa não, Cherry. Ah, é? Não, é porque se ele tá feliz com a casa dele, é porque realmente tá muito bom. Gente, eu acho que vai ficar assim. Ah, não, pera. Falta detalhes. Alguém esqueceu de detalhes, eu acho. Esses detalhes bonitos aqui, ó. Não, não, não. Não, não. É Halloween. Eu vou pôr aqui. Não. Não. Aqui. Deixa eu ver. Isso. Aqui. Outro aqui. E pronto. Eu acho que eu não vou adicionar mais nada, não. Acho que vai ficar assim, porque já tá maravilhosa a minha casa. Nossa, tá maravilhosa o fim dela. Muito bonitinho. Aqui, o rabinho vocês fingem que é uma chaminê, tá bom? E a janelinha aqui do lado, tem clarabóia. E agora eu quero ver a broba do Jess. Tá pronto. Pode ir? Não, a gente vem aqui pro meio, não. Ah, não, é, não tem isso, é. Tá, pode vir. É, tá. Deixa eu ver o seu primeiro. Ah, já era. Ai, eu vi um pedaço. Ah, vem. Você viu que trocou aqui, nossas cabecinhas? Não, porque é a cabeça da nossa conta. Nossa conta tá com essas skins, né? Ai, ficou tão fofinho. O que que é isso? Abóbora, casa abóbora. Nossa, ficou muito legal, ficou muito assustadora. Ficou, não ficou? Eu gostei também, ficou muito bom. Eu adorei o estilo das janelas, nossa. Obrigado, amor. O Jess sabe humilhar, né, gente? Que isso? A gente pode ver sua casa de gatiro? Pera, deixa eu admirar esse caminho aqui. Olha que lindo esse caminho. Olha aqui dentro, amor. Ela até é espaçosa, não é? Deixa eu ver. É, tem bastante espaço. Gostei bastante, parabéns pela sua casa. Dá pra morar no survival. Dá pra morar. A minha também dá pra morar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que bom gatinho. Bem assustador, não ficou? Posso transformar seu rabo numa chaminé? Que soa estranho, mas isso aqui. Aí, ó, pronto. Ok, ficou bonitinho. Ela não gostou mais da minha galera. Ah, amor, ficou bonitinho. Então, pessoal, vem cá, Jess. Vem cá, Jess. Como é que eu entro na casa? Ué, entra. Ah, vem cá, então. Tenta entrar, então. Aqui é assim, ó. Você faz assim, ó. Aqui, eu ver. Ah, ela tem um espaço legal. Ele colocou. Ele é muito entrando. Então tá bom. Olha só, ficou com espaço legal, né? Ficou bem legal. Mas vamos tirar isso daqui. Vão fingir que é só uma porta normal branca. Que eu acho que fica melhor. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de voltar na casa mais legal, mais bonita, mais assustadora. Cherry, cherry. Reverse cherry. Se vocês quiserem que eu volte nesse canal aqui, deixa aí nos comentários também, ok? Então até a próxima, seus cerejinhos. Falou, amigos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.